A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria! A batalha vem estar, a vitória esboca, com alegria, com alegria! A vitória esboca, com alegria, com alegria! Glória a Deus É prova dada Glória a Deus E aí, é só vitória com Jesus O próximo pode ser você que está do outro lado Para o nome do Senhor Jesus Cristo O Senhor quer fazer a obra diferente na tua vida em Cristo Jesus Glória a Deus A próxima vai ser o batismo do irmão Lauro O próximo pode ser o teu também Estamos aqui, dando cumprimento, uma ordenança de Cristo Bendito seja Deus que tenha aberto as portas para nós Aqui na vila São Raimundo E queremos que grandes coisas ainda Deus fará nesse lugar Daqui a pouquinho temos o culto ali Você e sua família são os nossos convidados todos especiais Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Já passou, né? Já começou a se afogar Não É, às vezes, a maior luta 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 Uma luta é muito grande Uma luta grande Mas a luta é se cobrar atrás O Senhor recebeu vitória Deus que excedeu esse espaço para nós Fazermos a obra do Senhor aqui Está nos doando para a honra e glória de Jesus E Ele vai falar aqui do que sente no seu coração Logo após Vamos ouvir a nossa Bispa Diana Com a sua oportunidade aí Está no óleo, está orando às madrugadas Vamos deixar ela dar lugar aqui Logo após ela Vamos ouvir aí o Obreiro Denis Também está no azeite aí Após o Obreiro Denis O Levita Oficial ainda hoje De novo com a sua oportunidade Sauda a igreja Capaz do Senhor, amém, irmão? Irmão, hoje para mim é mais um dia E uma noite de alegria De uma oportunidade que Deus Ele tem me concedido Eu quero dizer a você, irmão Que eu orava naquela idade da noite Para que isso viesse a acontecer de novo Aqui, esse escuto Porque o irmão estava com um ano Mais de ano que não tinha culpa aqui O mato estava passando por cima da casa, irmão Mas eu quero dizer a você Se nada acontece por uma causa Sempre Deus Ele ouve Aqueles que buscam o nome do Senhor Irmão, eu orava e pedia para Deus Que Deus viesse a abençoar aqui o nosso lugar E Quando foi domingo passado, irmão Eu conheci esses dois pastores Eu nunca tinha visto eles Pastor Otto e Pastor Maurício Chegaram aqui quase seis horas da tarde Fazendo procuração de mim, irmão Daí eu vim aqui a mostrar para eles E hoje para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo Está aqui a abertura que nós já fizemos Pessoas que têm esforço de servir a Deus Que vieram até aqui com nós Que hoje é mais uma vez, irmão Que vai começar de novo o culto Agora eu acredito em Deus Que esses homens vieram para fazer a diferença Trazer a palavra de Deus O conforto Para cada uma vida que se encontra aqui hoje E eu me sinto feliz, irmão Quero agradecer também o meu grande amigo Pedro Que é um amigo meu, um irmão Um parceiro Que na hora que mais eu preciso É um amigo meu Que ele nunca virou as costas para mim Ele sempre está ao meu lado E eu quero agradecer Não quero tomar o tempo de ninguém, irmão Eu quero dizer para vocês Que eu estou muito feliz Por conhecer cada um de vocês Que estão aqui Cada um de vocês, irmão Que vocês voltem sempre Venham aqui com nós Trazer a palavra de Deus Levar a palavra de Deus a cada um, irmão Porque a palavra de Deus Diz para todos nós, irmão Que quando o evangelho do Jesus Cristo Chegar ao final Os quatro cantos do mundo, irmão Cada criatura da face da terra Ele volta, vem buscar a sua igreja, irmão Então nem todas as pessoas Ainda não foram evangelizadas É por isso que Jesus ainda não veio E durante ele não vir, irmão Nós temos que ser a oportunidade De servir a Jesus E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus, irmão É forte, meu pai É bem É bem, meu Deus Cumprimento a todos com a paz do Senhor Amém Amém É digno de toda honra e todo Aleluia Então vamos fazer do nosso Senhor Jesus Cristo O nosso escudo para a nossa vida Aleluia Porque o nosso Deus Ele é fiel para mudar a história Ele é fiel Para cumprir as suas promessas Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele está aqui nesse lugar Ele não faz presente Com maravilha Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Por meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Mas posso ouvir a tua voz É mais doce do que o céu E quem me tira dessa cor Que me leva a teu cérebro Já me coube terremoto De vento forte que passou Já me vi muitos perigos Eu me sinto tão segura No teu colo E o outro Que me desculpa E aí que eu dou a minha filha Não há Deus Que nem volta Que se desce Diante da tua voz Não há doença E ocupa E a tempestade se arraba Comor naquele rito do pior Pois a palavra é pura É estudo para o fim de mim Aleluia! Vamos falar de estudo, Senhor! O que quer dizer, Senhor? Aleluia! 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 E é tudo bem que pede antes de nós, e há bem que estás, se afastar. E é tudo bem que pede antes de nós, e há bem que estás, se afastar. A palavra é escudo, a palavra do Senhor é escudo para os que crerem, aleluia, e é nesse Deus que nós temos que confiar todos os dias, né pastor, amém, vamos lavar nosso Senhor, porque o nosso Senhor é digno, aleluia, e para Deus também tem que ser perfeito, né, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. 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 Obrigado.